Olá, neste tutorial nós iremos mostrar a influência dos parâmetros de interação binária em uma simulação. Para isso nós iremos fazer uso de um flash, um flash que tem como objetivo separar uma corrente que está a 60.78 bar, 225 Kelvin, e nesta composição aqui, em que nós podemos perceber que os componentes majoritários são metano, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, etano e propano nessa ordem. Então, essa é a corrente 1, a corrente de entrada do flash. Nessas condições aqui nós temos já a presença de duas fases, e portanto nós podemos separar essa corrente utilizando esse flash. Então, o primeiro passo da simulação consistiu em adicionarmos um pacote de propriedades, e a este pacote foram adicionadas, então, essas substâncias mostradas aqui. E no cálculo das propriedades, nós escolhemos inicialmente a equação de Penn-Hobson para modelar tanto a fase vapor quanto a fase líquida, e com os parâmetros de iteração binária, default do coco, do Kencep, para a equação de Penn-Hobson. Quando nós escolhemos a equação de Penn-Hobson, automaticamente o simulador já carrega esses parâmetros, mas isso é possível também de ser feito pedindo-se para importar e escolhendo aqui, então, a equação de Penn-Hobson. E aqui, então, nós temos esses valores. Então, utilizando a equação de Penn-Hobson e os parâmetros de interação binária do simulador, esta aqui é a vazão que foi calculada de metano na fase vapor. Se nós repetirmos o mesmo procedimento, só que agora, colocando todos os parâmetros de interação binária igual a zero, então, nós temos que vir aqui e editar, um por um, colocar igual a zero, o resultado que nós iremos obter para a vazão de metano vai ser de 31,2 kmol por hora. Portanto, podemos verificar que trata-se de um valor bem diferente nos dois casos. Se nós repetirmos o mesmo procedimento, só que agora, escolhendo a equação de Suave-Hedlisch-Kong, para modelar tanto a fase vapor quanto a fase líquida, e da mesma forma, pegando os parâmetros de interação binária para a equação de SRK, nós vamos ver que o simulador tem valores diferentes, obviamente, para a equação de Suave-Hedlisch-Kong. E aqui é necessário fazer uma pequena correção, porque antes de importarmos os parâmetros para a equação de SRK, é necessário apagar todos os parâmetros, e aí sim, importar os parâmetros da equação de SRK. E aqui nós iremos perceber que no banco de propriedades do COCO e do KENSEP, não tem todos os parâmetros de interação binária, só tem esses que estão mostrados aqui, e é os que nós iremos, então, deixar. E rodando, então, para essas condições, nós vamos perceber, então, que a vazão de metano no gás vai ser de 34,7 quilomol por hora. E se nós voltarmos e fizermos o mesmo procedimento, ajustando os parâmetros de interação binária para zero, a gente vai perceber que essa vazão não vai ser alterada. Isso se deve muito provavelmente ao fato de que temos já bem poucos parâmetros de interação binária para a equação de SRK. Então, neste pequeno exemplo, nós podemos perceber os resultados bastante diferentes calculados utilizando parâmetros de interação binária ou não, e também de uma equação de estado para outra. Então, o correto para nós termos uma simulação mais fidedigna é procurarmos na literatura parâmetros de interação binária, por exemplo, para a equação de SRK, para completar ali toda aquela tabela dos parâmetros de interação binária das substâncias, e compararmos com o valor calculado pela equação de Pen-Hobson, e, por sua vez, comparar ambos os valores obtidos pelas duas equações com dados experimentais, porque é só assim nós poderíamos decidir, então, qual das duas equações que fosse a melhor. E aqui outro fator que chama a atenção, porque como se trata de um flash de separação, é de se esperar que os componentes mais leves vão se agrupar na corrente de vapor em detrimento à corrente de líquido, e a gente vai observar que isso se altera consideravelmente a depender de uma equação ou de outra equação, indicando, então, que a busca de dados experimentais e o uso mais correto de parâmetros de interação binária se faz necessário para esse caso. Então, com isso, nós queremos mostrar nesse exemplo que a gente deve ficar atento a essas configurações quando a gente envolve o cálculo, por exemplo, de equilíbrio líquido-vapor, não só em relação ao modelo que nós estamos utilizando, como, por exemplo, a equação de estado ou coeficiente de atividade para a fase líquida, mas também os parâmetros de interação binária que são utilizados, porque, no caso de mistura, eles podem afetar bastante os resultados. E mesmo que, às vezes, em termos de composição a gente não tenha resultados muito diferentes, mas quando isso é colocado em vazão, a gente vai perceber uma diferença mais considerável, principalmente quando a gente tem uma lista com vários componentes em que pequenas alterações na composição molar traduzem em diferenças mais significativas em termos de vazão. E isso considerando a simulação de um processo industrial, onde nós temos vazões, o processamento de vazões muito grandes, então, pequenos erros obtidos no simulador ou erros significativos nem tão pequenos assim podem fazer grande diferença em termos de um processo industrial.